Um celular que está sendo um sucesso em vendas, Redmi Note 12 4G, não é pra menos, né? É um aparelho bem legal, mas existem dois grandes problemas que eu vejo pouca gente falando e nesse vídeo eu quero contar pra você, então bora lá! Porque eu quis trazer esse vídeo pra você, porque o Redmi Note 12 ele é muito atrativo, tem um preço legal e um conjunto técnico interessante, mas tem alguns detalhes que pouca gente fala a respeito, então vai ao primeiro deles, que é para principalmente quem é gamer. O Redmi Note 12 não tem um desempenho muito grande, ele é ali aceito, aceito para você utilizar, de modo para o seu dia a dia, abrir ali um aplicativo, as redes sociais, utilizar para ligar, coisas assim. Mas para jogar você pode, você consegue, mas não é o tão ideal. Embora não tenha um aparelho aqui em mãos, eu tenho aqui o Redmi Note 12, esse modelo aqui é o 5G, que estou utilizando de molde, porque em relação a sua estrutura, a sua tela, acaba sendo a mesma coisa, embora esse vídeo não seja para trazer todos os detalhes sobre o Redmi Note 12 4G. Só que em relação ao processador, nós temos ali o Snapdragon 685. Legal, um processador aí da Qualcomm, que vai trazer um desempenho equilibrado, porém não tão poderoso quando o assunto é jogo. Por eu não ter aqui o modelo em mãos, eu vou utilizar a base do site da Akimovil. Em seus testes de benchmark, a pontuação do Redmi Note 12 4G foi de 287.964 pontos. Então você vê que é uma pontuação bem mediana, bem razoável, quando o assunto é potência, é desempenho. E isso acaba sendo importante principalmente para quem estava pensando em adquirir um modelo para jogar, pensando, pô, vou comprar esse modelo aqui, vou fazer altas jogatinas. Você vai conseguir jogar sim, mas o foco dele não é esse. Eu te recomendaria no lugar dele, por exemplo, o POCO M5S. O preço é muito semelhante entre os dois. Talvez uma diferença em torno de 50 a 60 nos links que eu deixei na descrição para você. Que além de comprar em fornecedores confiáveis, bom preço, você não ajuda o canal a trazer novos conteúdos. E por que o POCO M5S, na minha opinião, acaba sendo melhor do que o Redmi Note 12? Por conta do seu processador. Nós temos aqui o Helio G95, que acaba tendo um desempenho nos testes de benchmark no Antutu que eu fiz aqui, superior ao do Redmi Note 12. E o segundo grande problema que eu vejo no Redmi Note 12 4G, embora não tenha aqui em mãos, é as suas câmeras. Porque esse modelo que eu já tenho aqui, que é o 5G, já não tem câmeras tão favoráveis. Você pode sim gravar, tirar foto, dá para tirar foto também, aquela foto desfocada. Só que a qualidade, comparada a alguns outros modelos, não é muito boa. Então se o seu foco for câmbio, o Redmi Note 12, comparando aqui ao 5G, não vai também trazer melhor desempenho em qualidade de imagem possível. E mais uma vez, te recomendo o POCO M5S. Já testei aqui, ele tem um bom nível de detalhe em relação ao desfoque comparado ao modelo 5G. Ele acaba sendo superior também. Ele consegue gravar em 4K, enquanto o Redmi Note 12 4G só consegue gravar em até Full HD. Então por aí também você acaba tendo uma opção superior, que é o POCO M5S com preço muito semelhante. Só que tem um porém que é a tela, né? A tela é um ponto que você vai ter que levar em consideração. Porque aqui no POCO M5S, nós temos uma tela de 6.43 polegadas, enquanto aqui no Redmi Note 12, o 4G, o 5G, vai ter a tela de 6.67. É uma tela maior, é uma tela com uma velocidade maior também, porque aqui no POCO M5S, nós temos a limitação de tela a 60. Alguns até que falam para mim, ah, na verdade não, eles vêm trazendo nos comentários. A tela aqui do POCO M5S é de 90, não de 60. Então sendo assim, eu quero te mostrar agora, e para você que traz esse comentário, olha bem aqui, ó. Na AnTuTu vem trazendo a informação para a gente. É 60 Hz essa tela que nós temos aqui presente no POCO M5S. Sendo assim, o Redmi Note 12, por ter uma tela de 120 Hz, vai ser um ponto para você pensar também. Mas ó, vou ser bem sincero para você, vamos no seguinte pensamento. Se o desempenho dele não é tão alto, a velocidade da tela vai ser alta. Mas você não vai conseguir, na verdade o celular não vai conseguir fornecer esse mesmo tipo de velocidade, já que o desempenho não vai ser tão alto. Isso é só para você pensar aí, caso pense, nem adquirir por conta da velocidade da tela, não necessariamente ao tamanho. Um ponto adicional, embora não seja tão grave, é o fato de nós não termos no modelo 4G a tecnologia 5G. Isso também não vai ter disponível no POCO M5S, não. Ele também é um modelo 4G. Então se você está pensando em comprar um aparelho e queria ter o 5G, claro que o Redmi Note 12 e 4G não vai conseguir fornecer isso para você, né? Mas se você quiser gastar um pouquinho mais, você teria como opção o Redmi Note 12 e 5G. Vou deixar o link na descrição para você também, caso tenha interesse nele, que aí já muda. O processador já é melhor, tem a tecnologia 5G, mas a câmera é aquele ponto que eu já falei anteriormente. Então era essas informações que eu queria trazer para você. Se esse vídeo foi útil, deixa aí o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.